Olha aí gente ó, água limpinha do caramelo, olha ele aí, chegou igual uma bala, igual uma bala esse negócio gostoso, papai ficou gostoso, papai tocou sua água, ficou bonito a água viu negócio, vou botar a água limpa pra ele gente, olha lá, ixi, correndo esse parado pra comer gente ó, pra comer negócio, tá com fome, eita, 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 caramelo, tô com fome, papai, tô com fome, tô com fome negócio, tô com fome papai, tô com fome, que gostou de pó, eita, 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 caramelo, caramelo, tu vai derrubar o churro, ó caramelo, eu vou comer, tô comendo, eu vou comer, tá comendo, eu vou comer, como é que você faz, como é que você faz um cachorro comer gente ó, eu vou comer, eu vou comer, esse caramelo não vale nada, é só você fazer assim gente ó, ele tá pegando tudo e tacando no chão, tá deixando escapar nada, passar nada, ó, olha só gente, caramelo ó, caramelo, aqui ó, caramelo, peraí, 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 gente, eu vou tirar um carrapete da pata dele aqui agora, eu vou tirar gente, peraí, peraí tonto, com, 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 aluno com seu, vai, você joga assim ó, com tudo, ó, caramelo, ó, tudo, lá o oi dele, o vizinho, chegou o vizinho A luna tá com cima ali, gente, latindo